Música Então vamos lá mostrar o material que eu utilizo em zonas de fácil acesso, como praias ou molhos, como é que é neste caso. Utilizo uns valadares simples, logo com bota incorporada, para ser mais rápido de vestir e de expir. Como não os utilizo muitas vezes, não optei por nada muito confortável nem respirável. Obtei por uma coisa relativamente barata, mas que durasse. No teu caso vais utilizar muitas vezes, aconselho-te a comprar uns melhores nítios, porque realmente estás a pescar 2, 3, 4 horas, 2, 3 vezes por semana com algo que soas muito, que é o caso destes, não é muito bom. Mas eu não utilizo muitas vezes, para mim chega e sobra. Utilizo também sempre, a bolsa é sempre a mesma, que utilizo das amostras, tenho aqui o compartimento das amostras, o alicate, o alicate, o alicate, isto é imprescindível mesmo. Depois aqui fora, os 2 ou 3 vinyls. E na parte lateral, utilizo sempre uma bobina de flúor de carbono, esta aqui já está toda gasta, está mesmo no fim, para fazer os tralhos. Na bolsa é isto. A cana, utilizo a daiva morta, de 3 metros e 5, com ação de 10,60. É uma cana cara, mas realmente em ação de pesca é fenomenal. Para mim acho que foi a melhor cana que até agora experimentei. Esta tem os passadores também em carbono, é espetacular. Esta cana é super equilibrada e tem uma resposta fora de normal. O carreto já é conhecido, o Saltista MG 4000. Estou a utilizar o carreto já há algum tempo, continua suave como veio de fábrica, está espetacular mesmo. Estou super contente com ele, em termos de preço e qualidade, porque pronto, temos gamas mais altas, não é? Mas é um preço também muito superior. Este, qualidade e preço, até agora, 5 estrelas mesmo. Mais, utilizo uma mochila impermeável, de 45 litros, da arte. Muito boa, estou super contente com ela também. Quando vou a nado, utilizo uma relativamente maior, mas já a vez a seguir. Aqui dentro, utilizo uma bolsa impermeável também, ligeiramente mais pequena. Só de 3 litros para meter o telemóvel e as chaves do carro. E utilizo um saco para o peixe, nada mais. Do resto, não tenho aqui mais nada. Pronto, deixo com o material a seguir. Bem, em continuação do vídeo, o equipamento que eu uso quando venho a nado, vou-vos mostrar. Pá, deixei isto mesmo assim, está feio, mas é para vocês verem o frio que às vezes faz. Agora é dezembro, está mesmo, mesmo muito frio e para ver se tem que vir assim. Então, vamos começar pela lanterna. A lanterna é da Armitec, como já mostrei no meu Insta e no canal. Leve sempre também um gorro e tem esta gola, que é para faz muita falta mesmo. O suporte da GoPro. Depois, o importante. Isto. Neste momento estou a utilizar este, mas basicamente isto é um corta-vento. Porquê? Com o fato de surf, se a gente não usar um corta-vento vai arrefecer bastante. Dentro da água, ele mantém a temperatura bem, mas basta estar uma brisazita e a gente fica com um frio gigante. Isto é o suficiente para deixar de acontecer um corta-vento. Isto é o suficiente. Nestes dias mais frios. Não sei se faz assim tanta diferença, mas uso também uma blusa térmica por baixo do corta-vento. Luvas, obrigatório, porque ninguém aguenta este frio nas mãos. A bolsa é a mesma que viram há pouco. É da Barros, é a única que eu uso. O fato, utilizo um fato de surf, 4-3, que me dá para o ano todo, seja verão ou inverno. Se eu optasse por um 3-2, para inverno ficava muito frio. Assim, uso o 4-3, de verão por vezes não levo o corta-vento, levo só mesmo o fato e é suficiente. No calçado, umas botas, umas meias de neopremio de 3mm e estes botins, basicamente, são de jardinagem. Escorregam um pouco no limo. Eu não adaptei nada aqui embaixo. Há pessoas que metem uns parafusos para agarrar melhor no limo. E, pá, desde que se tenha um bocadinho de atenção, nunca me aconteceu nada. Infelizmente. Para a travessia, tenho umas barbatanas de caça submarina. E uma prancha de bodyboard. Não, já não sei como é que isto chama. Mas isto é muito importante para prendermos no pulso e estarmos mais à vontade. Jogamos a prancha para dentro de água e estamos descansados. Eu, nesta prancha maior, ainda não fiz. Mas o que faço é, meto 3 pontos destes na prancha e depois meto-lhe um saco de rede aqui agarrado com elástico à volta. Para meter coisas dentro, ou mesmo prender as barbatanas quando estamos a andar com a prancha na mão. Para dar bastante jeito. Eu logo vou meter, também vou tentar meter uma foto, pelo menos no Instagram, da outra prancha que eu tenho mais pequena, que já tem essa alteração, está bem? A cana, que eu trago para as pedras, para ser uma cana boa, mas de um preço mais acessível, é a Diva BG. Esta é de 3,5 metros com a ação de 28,84. É uma cana um bocadinho rija, é verdade, mas eu gosto de pescar com canas assim mais rijas e lança bem amostras na casa das 26, 27 gramas. Mas nunca tive problemas nenhuns. Aproveito também para dizer que esta amostra em específico, a Bass Day Long 124, foi uma alegria hoje conhecê-la, porque ela faz mesmo uma diferença. Isto lança uma coisa parva e hoje faturou-me dois peixes, um liberteio. Mas é pá, isto trabalha mesmo muito bem, para o tamanho que tem lança, que é uma coisa parva e trabalha bem no mar, muito bom. Vou buscar a bolsa. Hoje, por acaso, trouxe esta mochila que mostrei também há pouco, é um bocadinho mais pequena, mas isso não faz diferença, seja esta ou outra. Esta tem 45 litros e é onde eu trago tudo, carreto, a cana, encaixo-a aqui. Quando eu tiver tudo montado, depois mostro-vos também, para verem como é que monta as coisas. Pronto. E de resto? A mochila fica assim. Está a ver? Fica aqui com a dobra, claro que está aqui um bocadinho aberto, mas isto não é para andar debaixo de água. Isto vai às costas, vamos em cima da prancha. Pá, nunca tive problemas, nunca entrou água. Vamos ver aquilo que eu te disse. É menos uma chatice agora. Feixe. Boas pescas. 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 Boas pescas.